Boa noite a todos, vamos ficar de pé, por gentileza, a todos que estão aqui, a todos que estão chegando, esse é o lugar de adoração, amém? Eu queria que você repetisse comigo assim ó, eu posso, todas as coisas, naquele que me fortalece, mais uma vez, eu posso, todas as coisas, naquele que me fortalece, então vamos cantar assim ó, em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muradas caem, estou vivendo pela fé, porque nada é impossível, Diga eu não vou viver, eu não vou viver pelo que vejo, o nosso coração é enganoso, eu não vou viver pelo que sinto, mas pelo que eu sei a respeito de Cristo, eu sei que comigo sempre está, e tudo pode ser, se você acredita nisso, canta forte, em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muradas caem, estou vivendo pela fé, grita isso, nada é impossível, Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto, Eu sei que comigo sempre está, e tudo pode ser, se você acredita nisso, canta forte, e tudo pode ser, se você acredita nisso, canta forte, lembra do que você disse, todas as coisas, canta forte, um, dois, três, vai, em ti eu tudo posso, não há limites, Minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muradas caem, estou vivendo pela fé, grita isso, canta forte, por que, por que, diga, nada é impossível, Vamos lá em cima a senhora, batendo palmas, Diga, creio em ti, 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 Jesus, Crie, em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, jesus, Crie, em ti, creio em ti, creio em ti, em ti eu tudo posso. Em ti, eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, Em ti, olhos se abrem Muralha estarei Sobriendo pela fé Abenço Creio em ti, creio em ti Creio em ti, creio em ti, Jesus Creio em ti, creio em ti Creio em ti, creio em ti, Jesus Quem crê em Jesus faz barulho de adoração O Pai está na casa